Em 2018 eu tinha mais ou menos uma regularidade de seguir as aulas, então eu frequentava as aulas, eu não faltava, eu acho que se eu faltei eu faltei uma aula ou duas em todo o ano. Durante o pós-aula eu tentava basicamente cobrir as coisas que eu sabia que eram mais importantes, fazia resumo de tudo, então tinha muito resumo, de alguma forma isso também me ajudou um pouco na preparação de 2020, porque eu tinha coisas acessíveis que eu tinha produzido, mas eu não tinha o hábito de diariamente tirar aquele horário e estudar, nem que fosse uma hora todo dia, sabe? Havia dias que eu não conseguia estudar, por serem grandes volumes de matérias semanalmente passadas para a gente, isso não me motivava de alguma forma, e aí quando você não cumpria aquela meta que era quase inalcançável, eu deixava aquilo um pouco de lado e aí acontecia o que todo mundo sabe que acontece, as apostilas iam se acumulando e aí eu ia passando. E aí em 2020, com a metodologia da JJ, eu criei o hábito de constantemente estar estudando, eu tinha esse compromisso, porque eu sabia que eu não precisava tomar tanto tempo do meu dia para poder estudar, eu conseguia planejar minha semana com mais facilidade e alcançava minhas metas, e aí isso me motivava, eu continuava estudando e fazendo aquilo que precisava ser feito. A JJ me fornecia meios de conseguir explorar a minha produtividade também, e isso logo no começo do curso vocês passam de forma muito clara para a gente. Então a diferença maior foi essa, eu consegui ter constância e eu consegui revisar. O principal é isso, e acho que a grande dica para qualquer pessoa, fazer questão e revisar. Se você fizer isso, cara, vai dar certo, sabe?